Então pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série Leitura e Produção Textual Língua e Literatura No último vídeo eu falei pra vocês Que pra estimular a leitura Tem que ser indicado a leitura de acordo com a faixa etária E o nível de cada leitor Não sei se isso ficou muito claro Mas eu me lembro também que no final deste último vídeo Que eu lancei sobre leitura e produção textual Eu falei pra vocês que existe uma forma de estimular a leitura Que é pelo canal da audição Se as pessoas ouvirem mais contação de histórias Se as crianças principalmente, mas também os adultos Eles ficam estimulados com a imaginação Mas eu disse que existe uma diferença Eu me lembro que eu estava aqui com o livro do Câmara Cascudo Eu até citei pra vocês a Missa dos Mortos Que é um conto, um caos de assombração lá de Minas Eu ainda vou contar aqui no canal Pode ficar tranquilo Sobre a Missa dos Mortos Mas eu disse que há uma diferença no estímulo Quando você conta Quando você conta lendo Quando você lê Ou quando você faz a contação A contação é muito boa Ela estimula a imaginação E no caso dos professores Eles podem aproveitar depois Pra pessoa produzir um texto Ou mesmo se você ouve uma história E depois você redige essa história Você está exercitando Tanto a memória Quanto a escrita Mas ler principalmente pras crianças É necessário Ler no livro muitas vezes Por quê? Porque você está querendo estimular a leitura Então você precisa mostrar Que você aprendeu aquela história Evidenciar muitas vezes Principalmente pras crianças Do ensino fundamental Nível 1 e 2 Você precisa mostrar pra elas Olha, essa história Está relatada aqui no livro Mesmo sendo uma história Que veio da oralidade E aí a diferença é justamente essa Que você lendo a história No livro Você mostra Que você aprende muito Com os livros Estimula o ato de leitura em si Mais a imaginação E você contando a história Talvez não fique evidente Para as crianças Que você leu aquela história Num livro Pode ser que você aprendeu Também ouvindo E é justamente Essa oralidade Que vai fazer uma ligação Com esse ato ancestral De contar histórias E estimular a imaginação E também a memória Pela audição Então são dois atos Associados Mas diferentes No estímulo Quando você lê Você evidencia mais Que veio do livro E quando você Eu, por exemplo Eu conto várias histórias Que eu não sei mais De qual livro Que eu tirei E as pessoas me pedem referência E falam assim Olha Eu sei Pra fazer sincero Eu li isso Num livro De histórias Eu não lembro Eu não anotei A referência Mas eu também posso Atestar Que tal História É Da oralidade É tradição oral De determinado povo Então E aí Um autor Pegou E compilou Não quer dizer Que a história Seja dele Ele é autor Do livro Onde ele Ajuntou Fez o que nós Chamamos Dessa Coletânea Ele coletou Do folclore Muitas vezes É como as lendas Que o Câmara Cascudo Tá contando aqui Justamente é isso A maioria delas É tradição oral Lenda É tradição oral Mas que foi registrado Por algum estudioso Por algum escritor Em algum momento Então Ler no livro É um pouco Diferente De contar histórias E o estímulo Em função da leitura É também diferente Mas ambos São valos Tá Eu vou voltar aqui Nos próximos vídeos Sobre leitura E produção pescal Eu vou trazer aqui O livro Que eu estou lendo Tá É Vou falar desse livro Que é A Reificação Tá É Do Axel Do Axel A Rauné É A Reificação É Um estudo De teoria E de conhecimento Vou falar dos clássicos Também Vou trazer aqui A Odisseia De Almeida Vou falar alguma coisa dela Vou ler em algum momento O conto Que eu estou falando tanto Da Missa dos Mortos Pode ser com esse E vou falar também Mensagem de sabedoria Desse livro A arte É Da sabedoria Do Baltasar Graciano Do Axel Do Axel Obrigado.